Música Olha o chapolim, só que ele é grande A infantil é aqui Aqui é adulto Ah, do fofão Pai, olha quem está aqui Olha quem temos aqui Olha esse coelhinho que estava na propaganda Esqueci de perguntar para ela Quantos anos faz que ela já faz bastante Ah, eu sabia que não era pouco E aí, tu quer experimentar do Kiko? Tem outros tamanhos Peguei esse aqui que eu acho que serve É, pela camiseta já dá para Olha que os bonetes não cabem Ó, tem de Mário Vamos ver se tem Deu certo? Jantaga, jantaga Ai E aí, o que que tu achou, Dan? Tu chegou a ver aquelas ali? Do Toy Story? Ah, eu acho que eu já vi sim Eu quero muito Eu gostei muito do Kiko Não gosta de Minecraft? Não, não Ele odeia o personagem Ah, tá Ele explora minha casa no Minecraft Tem o Sonic Só que eu acho que ele é muito grande O que que seria isso? Então, isso eu não sei E tu não sei mais que nem? Não sei Foi bem bolado esse teto aqui Porque eu achei que hoje Estaria muito escuro para filmar aqui dentro Mas foi bem bolado O que que você achou dos Power Rangers tem? Power Rangers? Eu acho que só um Só um O que você achou? Vou ir sim a mim O que você achou? Eu vou ir sim a mim Vou mostrar o Chaves aqui. Esse Chaves aqui, ele já vem com barril e tudo. Olha aqui. O barril é para... É para dar um pouco mais de estilo. Você sabe que dá para pegar o barril junto? Não, não dá. Olha quanta coisa tem. Muita coisa mesmo. Olha como você vai comprar na piscina para poder me jogar em Guacapuco. A gente tem que ir em um lugar que tem piscina. Olha quanta máscara que tem. Olha essa belezinha. Elas já vem tudo com enchimento certinho. Já tem os gomos da barriga aqui com formato. Eu estou livre. Então tem que ver que o Fleck é uma galerinha. Tem de tudo. Você tem tudo que você possa imaginar. O Chapolin eu tive que esconder a marreta. Olha aqui um coelhão. Você está pegando. O Flamengo. Eu estou livre. Eu tenho uma vontade de pular naquela piscina. Eu não sei por que tem uma pular. Eu não sei por que tem uma pular aqui. Tem uma piscina lá no fundo. E tem galinha ali. Tem galinha. Tem galinha. Tem tudo. Quem é esse aqui? É o tigrão? É o bang do tigrão. É o bicho feio. A cuca do sítio do pica-pó amado. Olha aqui o teletub. Meu filho, bicho. Parece que o bicho sofreu muito. Sofreu? Eu acho que o bicho sofreu na escola. O que tem aí? Eu vou pegar o kit. Olha aqui, olha. Olha. É ele meu, acho. Esse também. É um... Tachi. Olha aqui, você vai ver isso com um manto da taca. Ah, não, eu não. Ah, é que tu vai provar o manto da taca. Bota aí de novo. Faz uma dancinha. Não. Olha agora. Cadê essa aqui? Tu já viu o Pedro Coelho? Cadê essa aqui? Olívia Palito. E o Marinho do Papai. Cadê o Marinho do Papai? Cadê a cabeça do Papai? A cabeça do Papai é de quem veste ela. Olha aqui. Essa aqui também? Aqui. Aqui tem de marinheiro. Tem de polícia. Tem de tudo. Olha os menininhos. Olha. Tem até com algema. um filhote de louro aqui. Parece o Louro José. Pô, será que está aqui realmente fantoche? É como se fosse um chapéu aí, não é fantoche. Olha ali os beckyardgons. Teus amigos dos beckyardgons. lá. Casa de chuve. É que eu estou assistindo pelo amor. A gente deu ver essa piscina aqui. Outro dia a gente vai na piscina. Oi pessoal. Essa aqui foi a de fantasia. É um dos melhores lugares de fantasia. Então tchau. Tchau.